A Aninha era uma menina muito legal, mas ela tinha um defeito, ela não gostava de escovar os dentes. A mãe dela até falava com ela, mas ela achava que não era importante e nem dava bola. Aninha sempre usou seus dentes pra mastigar as coisas que ela gostava, como os hambúrgueres, os doces e o empadão da vovó, até as frutas do quintal. Mas mesmo eles sendo tão importantes, ela não cuidava deles, e por mais que eles implorassem pra ser escovados, ela nunca lembrava. Certo dia, Aninha estava no parquinho fazendo um castelo de areia, quando, de repente, ela sentiu uma dor enorme. Ela foi correndo pro dentista, não conseguia nem pensar de tanto que o dentinho doía. Ela, chegando no dentista, a doutora examinou, conversou com ela e logo viu o problema. Nossos dentes são muito fortes, ela falou. Mas quando comemos muito açúcar e não limpamos direito, as bactérias que vivem na nossa boca podem até destruir o dente, gerando um buraco, que é a clare. Isso gera uma dor muito grande. Tudo isso não teria acontecido se a Aninha tivesse cuidado bem dos dentinhos. E você sabe como faz pra cuidar bem dos dentes? A doutora perguntou. Temos que escovar bem os dentes e usar o fio dental. Mas qual é a forma correta de escovar? Vamos colocar a escova um pouquinho de lado, encostar ela no dente e varrer pra baixo, como se fosse uma vassourinha. Ou então, fazer bolinhas. Depois, temos que fazer um trenzinho na parte do dente que usamos pra morder. Por último, vamos limpar a parte do dente, perto da língua ou do céu da boca, sabe? Como se fosse uma vassourinha também. E o fio dental, pra que que serve? Ele vai limpar as partes que a escova não consegue limpar. Então, pra usar ele direito, vamos pegar um pedaço, enrolar nos dedos e segurar com o polegar, como se fosse uma pinça. Aí, vamos colocar no espaço, entre os dentes. Abraçamos um desses dentes com o fio e fingimos que estando lustrando o sapato, mexendo pra lá e pra cá. Quando acabar com o dente, vai pro dente do lado. Mas lembre de passar em todos eles. Se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir ajuda pra um adulto. Mas não deixe de passar o fio dental só porque você não conseguiu, tudo bem? Além disso, a doutora falou que temos que nos alimentar muito bem. Não só pra cuidar dos dentes, mas também pra cuidar do nosso corpo como um todo. E principalmente, evitar outras doenças. Evitar o açúcar demais é uma medida ótima. E por último, é essencial ir sempre no dentista.